Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Ela sabe que o nóis é marrento, bem trajado, posturado Quer chamar minha atenção pra ganhar um minuto do lado Sente a fragrância do Ice no ar, ficou molhada querendo me dar Sente a fragrância do Ice no ar, ficou molhada, ah, ah Eu vou apertar, mas eu não vou acender agora Primeiro tu dá buceta, fumar um depois vai embora Eu vou apertar, mas eu não vou acender agora Primeiro tu dá buceta, fumar um depois vai embora Sente a fragrância do Ice no ar, ficou molhada querendo me dar Sente a fragrância do Ice no ar, ficou molhada, ah, ah Sente a fragrância do Ice no ar, ficou molhada querendo me dar Sente a fragrância do Ice no ar, ficou molhada, ah, ah Ficou molhada, molhada querendo me dar Ficou molhada, molhada querendo me dar Primeiro tu dá buceta, primeiro tu dá buceta Ela sabia que nós é marrento, bem trajado, posturado Quer chamar minha atenção pra ganhar um minuto do lado Sente a fragrância do Ice no ar, ficou molhada, ah, ah, ah Eu vou apertar, mas eu não vou acender agora Primeiro tu dá buceta, fumar um depois vai embora Primeiro tu dá buceta Fuma um depois vá embora Primeiro tu dá buceta Fuma um depois vai embora Eu vou apertar mas não vou acender agora Primeiro tu dá buceta Fuma um depois vai embora Sente a fragancia do Ice no ar Fica molhada querendo me dar Fica molhada querendo me dar Fica molhada querendo me dar Primeiro tu da buceta Ae 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 não tem jeito não hein Só mandei lá um atualizado na frente de todo mundo Ae esse é o canal dos fluxo porra Fica molhada querendo me dar